Finalmente, por que eu tô falando isso, cara? Porque mais ou menos um mês atrás eu zerei o Novo e Domination aqui no canal, né? E eu tinha prometido um vídeo mostrando pra vocês o código que liberava tudo do jogo Todas as bikes, todos os personagens Eu já fiz o código aqui em off, tá? Pro vídeo ficar mais dinâmico E, mano, liberou um personagem bizarro Cês tão vendo de fundo já, né, cara? É isso aqui, pessoal, o Kinectrops Acho que eu produzi certo, né? Ele só tem um molho, mano, olha isso Lembra por que aquele personagem dos monstros nesse área, só que roxo, né? Mas calma, cara, cê não viu nada ainda, mano Tem mais três bikes aqui pra mostrar pra vocês São bem bizarras também, tá? Além do monstro, eu também liberei essa mulher Tem também o Brian, é, mano? Agora o Brian anda de bike, véi Tem também esse cara aqui Tem mais outro aqui Ah, não, isso aqui é uma mulher Tem um cara com uma enxada Tem um carequinha E também tem essa mulher que lembra demais da Lerquina, né? Vamos pegar primeiro esse monstro, cara Porque eu acho que ele é o mais bizarro de todos aqui, né? Mano, quem entrar na bizarra, véi? Na moral Bom, cinco e 20 e vamos na corrida E eu sou meio doido, né, cara? Já peguei uma fase difícil pra testar esse monstro Mas vamos lá Cara, muito estranho, véi, mano, muito estranho Parece que ele é feito de, sei lá, de energia, de raio Sei lá, cara E aí só tem um molho só, né? Meu Deus O molho desse é pra fora, véi Cês viu isso, cara? A hora que eu parti na árvore, o molho desse é pra fora Fala sério Como esse cara é criativo, né, mano? Esse cara era muito criativo, véi Na moral Cês não viu nada aí Nada aí Já já mostro pra vocês Três bikes também Bem bizarras Bem bizarras Talvez Eu tenho colocado algum spoiler aí Na thumb, né? Mas eu não vou ver Mas eu não vou ver Toma Cara, esse evento aqui é mó difícil, mano Nossa Meu Deus Ai meu olho Ai meu olho Mais uma vez, pra quem não sabe Tem série completa Tó que eu não deixo aqui no canal, tá? Vou deixar a playlist Aqui na descrição pra vocês Demorou? Cara, meu Esse raio Cara, que louco Meu Deus Fiz a manobra bem em cima, né, mano? Ó É, véi Vai tirando o balustrão Vai tirando Vai tirando Toma Meu Deus Meu Deus Que bagunça Que bagunça Ai caramba Essa fase é muito difícil, mano Tive que pegar ela mais fácil É Toma Tô em quarto Tô em quarto Tadão Ai, cai na água Não perdi meu olho É, o primeirão vai ser difícil, hein, cara Terceirão tô conseguindo Terceirão foi Ai Vai, 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 vai Aê, mano Eita, pega O cara ali Mano, eu bati no repórter Ele ficou pregado na parede E aí, pessoal O que você já disse pro personagem? Já já da hora? Deixa seu comentário aí Agora, pessoal Se liga só Nessas bikes Que eu liberei A primeira delas Eu posso montar em cima de um cervo Oveado, né Não sei Mano, olha só que bizarro, cara Aí você pensa Pô, deve ser só isso aí, né Não, cara Tem uma ovelha também A gente pode fazer manobras com uma ovelha E por último, cara Temos também aqui uma lhama Cara, que da hora, velho Que da hora Tem uma bike que eu achei bem legal também Que é essa prototype Dá pra ver que ela é bem forte, né, cara Bem rápida Depois eu quero testar ela Mas primeiro, né, cara Vamos ver se os animais aqui são bons Vou pegar primeiro o cervo aqui, tá Mano, todo mundo de bike Só eu tô em cima do cervo, né Vamos lá Bora, bora, bora Eita, pega Ó Dá pra fazer manobras, filho Eita, pega O cervo bate O cervo bate, mano Você viu isso? Cara, que loucura, velho Só que o cervo é meio durão, né Você percebeu? Ele é meio durão Louco Mano, ele é mais rápido Caramba, velho Tem um gás ali agora Eita, mas coitado do bichinho Caiu duro O bichinho caiu duro Opa Vai por cima, vai por cima, vai por cima Ai, não consegui Cara, que da hora, velho Na moral, mano Só os jogos de play 2 Vem me fazer isso aqui, né Só os jogos de play 2 Ai, filho Não chega perto do meu cervo, não Vai tomar, vai tomar Vai tomar um pois Vai tomar um pois Eita, nós Que rosquei Ah, mano Era pra ser meu Isso aí, meu Vamos tirar Esse cara fica pegando o meu poder Toma também Bom, vamos testar agora Vamos ver, né Pessoal Vamos ver como que ela é Cara, esse evento aqui é difícil, hein Falar pra vocês Esse aqui eu lembro pra ser um perrengue na série Minha ovelha, mano É Que da hora, cara Que da hora, mano É estranho Tipo assim Parece que a perna direita dentro da ovelha, né Mas da hora, mano Da hora demais, velho Que jogo faz isso, cara Que jogo faz isso, mano Não existe, não existe, cara E o pior é que ela é boa, cara Isso aqui é engraçado Passou a menina ali Passou a menina Eita, nós Tomei o capote Uma coisa engraçada Que só fui reparar agora É que os animais Têm um guidão, né, mano Só que é tipo assim Eu acho que ele tá com ele com o guidão Parece uma Uma coleira com o guidão, né Sei lá Só percebe isso agora, mano Muito estranho, muito estranho Ó, vamos testar agora a lhama, né Olha o tamanho desse bicho, mano Compara com a ovelha pra você ver Olha a diferença Pagunha grande, hein Vamos lá É, cara Eu acho que um dos três animais Esse aqui é o maiorzão, hein Olha o tamanho dele, velho Caraca Eu tive um capote já Uma coisa que eu não pensei Como é que ele fica em primeira pessoa Meu Deus Olha isso, olha isso Complicado que ele é muito grande, cara A cabeça dele fica pegando a tela inteira, né Não dá pra ver nada Olha isso, cara Meu Deus, é muito estranho, muito estranho Mas da hora, né, cara Tipo assim, pra zoar é da hora, né Pra zoar é da hora Esse jogo aí com a Andressa, cara De dois Esse jogo com dois controles Ficou legal, hein, mano O engraçado também É que os animais aqui são bons, né, cara Ih, eu fiz uma manobra aqui Oh, oh, oh Ai, não consegui, não consegui Cheguei, cheguei Primeiro lugar, filho É, filho Vai tirando a lhama Vai tirando Ó, cortei um caminho Cara, esse jogo é muito bom, velho Esse jogo é muito bom Pelo amor de Deus Eita Ai, mano Por que que não pulou? Pelo menos eu peguei um raio aqui, né Opa, opa, opa Ó, cortei um caminho top Quase ganhando, hein Será que dá pra ir primeiro? Meu, mano Primeirão, primeirão Cara, na moral, velho Os animais são muito bons Nesse jogo, muito bons Cara, eu quero testar agora Essa mulher aqui, mano Que parece Alerkin, né E eu quero aproveitar, pessoal Vou testar também Essa bike aqui Essa prototype Parece que é a melhor bike do jogo Pelo menos ali no gráfico Vamos testar, pessoal Hell yeah Cara, esse evento é muito da hora, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que a bike é boa? É, eu já tô vendo que é boa sim Olha isso, cara Opa Mano, pô, muito bom Nossa, ela pula muito alto, velho Ixi, caí no mar No mar não No rio No mar Nossa, essa bike é boa demais Caraca, quem me dera Na série eu tive essa bike aqui Eu não ia ter passado tudo bem, não Eu tenho tempo de zerar de novo agora Com essa bike descer Você quer eu que tinha pegado o poder? Olha, olha, olha Coitada, coitada Eita, de novo, de novo E, mano, é o seguinte, tá? Existe mais códigos que tu juros, tá? Tem código pra deixar a energia infinita Pra deixar todo mundo aqui sem gravidade Sei lá, mano Tem uns códigos bem bizarros lá, tá? Mas o mais interessante que eu achei Foi os animais, né? E o monstro lá Vai, mano, depois vai pesquisar no Google aí, velho Taca aí o código, os da rua dominência A gente tem que ter uma lista bem grande, tá? E é bem fácil de fazer, cara É bem fácil de fazer Não tem sangue ali, não Tá? É no meio da corrida mesmo Que você faz o código Simples assim Ai, 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 ai Pelo menos parei aqui em cima, né? Mano, tem muito poder aqui Que até hoje não sei pro que serve Aquele azulzinho mesmo não sei pro que serve É, mano, eu tô bem enferrujado nesse jogo, cara Em um mês eu já consegui ficar Enferrujado, como pode, né? Mas, pessoal, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado aqui Do Downhill Dominante novamente aqui no canal Não esquece de deixar o like É muito importante o meu trabalho aqui no YouTube Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos E também me siga nas minhas redes sociais Que é Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui Por favor, nessa Valeu, até mais E fui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva.